A Carla, né, ela mora na grande Florianópolis, diz que adora cozinhar prato, aqueles pratos assim, sabe, pesadão, assim, dobradinha, fechadão, o negócio dela é heavy, né? Tamo junto, Carla! E ela promete botar fogo nessa competição aí. Vamos ver, rodou! Meu nome é Carla, sou funcionária pública, tenho 36 anos, sou de palhoça e estou no Jogo de Panelas! Atualmente, aqui tá morando o meu marido namorido, eterno namorado, e o meu pai, e o meu irmão Ricardo, e as minhas duas filhas, a Caioleana e a Caterine. Eu, desde, assim, os 13, 12 anos, eu fazia bolo, né? Eu ia pro doce, brigadeiro, bolo, e que aprendi com a minha tia, que a minha tia também era assim, eu acho que é disso que eu já venho, porque eu não tenho receita e a minha tia também não tinha, ela só dizia, fica aí me olhando. Eu pesava 127,5kg, eu emagreci 52,5kg, depois da redução de estômago, né? Depois da cirurgia ficou compulsório, dizem, que eu tô o tempo todo fazendo comida. As minhas amigas dizem que eu sou delicada igual a coisa que eu estimula, tipo, porque o que tem pra falar eu falo, tem muita coisa que eu não tolero e se tem que falar eu não guardo, entendeu? Eu vou lá e solto o que tem que soltar. Como eu vou me sair, eu, assim, ó, eu tô me divertindo, eu vou lá, tô fazendo o que eu gosto. Não tô sendo artificial, não tô, né, seguindo uma linha que eu não conheço, é tudo eu. Essa sou eu. Ó, legal, ó. Ó, legal, ó.